Vem tranquilo, vem afobada assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Só falta eles virem de trás agora Tranquilo Todo dia é dia de ter raiva Eu quero ter raiva e você não se meta Eu quero ter raiva e você não se meta Será? Não, estão vindo da frente, estão vindo da frente Beleza Eita Passou direto, me deu dois porradões Me dá licença, eu vou cagar Vai lá, vai lá, vai lá, Spyder Corre, corre para não ver o zumbi Se esconde para não ver o zumbi Se esconde Já está com medo, já está com medo, Spyder Está vendo mais, hein Está vendo normal não, hein Está vendo mais difícil, hein Cate alguém, mano Morre gritando, morre gritando Oito, 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 oito Oito, oito, oito Oito, oito, oito Ai, sai de mim Eita Sai Olha, já tem que reparar. Aí, sai. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Ai, caralho, a fazenda de armadilha, fazenda de armadilha, ai, caralho, corre gritando, corre gritando, corre gritando, ah, eu tomei, tomei, ah, 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 ah. E aí, vem então, vamos conversar, vamos conversar, faz aqui a fila, faz aqui a fila. Vem aqui, vem aqui conversar comigo. Rodinha no Kizumba. Vem, 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 filhote, vem, vem. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Churrasquinho de zumbi, vocês preferem o que? Bem passado, mal passado. Aqui a escolha do freguês, escolha do freguês, escolha do freguês. Olha, bem passado. Prefere zumbi ao ponto. Zumbi ao ponto, zumbi bem passado, zumbi mal passado. Tudo torradinho. Temperado, bem temperado. Temperado ao molho, molho sangue. Sai, 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 que não vai ficar temperado ao molho de kizumba. Bem passado, por favor. Eu gosto de carne mal passada. Ih, deu tilt. Daqui a pouco vem o bravo. Esses aqui estão tranquilos ainda. O Goku vem o brabão. Acho que é o último wave que vem os... Os bichos, os bichos, sério. Ah, sai daí, mano. Vem conversar. Conversar com o churrasqueiro. Vem conversar com o churrasqueiro. Vai correr pra onde? Você vai correr pra onde, rapaz? Morre gritando. Morre gritando. Tem que ter cuidado pra não queimar a Katia Gamer nesse meio aqui. Ah, ele pegou. Isso. Fica tudo juntinho que queima mais rápido, queima mais fácil. Ele tá indo aonde? Tem um rastejante. Ai, cacete. Queima, queima, queima. Caraca. Caraca. Botei fogo até na rampa, Katia. Ai, meu Deus. Caraca, como é que tu subiu aqui, cara? Só tem dois braços. Ah, não dá pra encarar, não. Ai, daqui, meu Deus. Morre, diabo. Morre, satanás. Morre, satanás. Sai de mim. Não dá nem pra subir aqui de novo, porque a rampa tá pegando fogo lá. Quem morre, não? Será que até o morto tá pegando fogo? Morto. Zumbi morto. Aí sim. Aí. 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 Exorcisei. Aí, exorcisei. Chegou a wave maior Eita ferrou tudo Agora é a hora da verdade Agora é a hora que os corredores Correrão Ai, tomei Ai, tomei Ai, tomei Ai, já acabou Mas aquela ali é a última wave, tá Ah, vou queimar tudo aqui Ai, satanás Vai gastar meu fogo todo Ai, cacete Não, não, não Cadê a pistola? Cadê a 5? Fugiu Ainda tem mais aqui Caraca Ai, filme de terror 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 Corre, negada Corre, que tá dando ruim Caraca E aí o cara que a minha vida socorro 7 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 8 ai meu deus o caraca maluco esse aqui não desiste de mim o pai de mim os pequenininhos aqui dá pra matar cacete acabou minha negócio de cura cara que essa wave aqui tá sinistra e essa wave foi sinistra tá acabando tá acabando que isso mané nem vi vocês aí acabou 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 o foco bicho o foco 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 E aí eu não tinha muito mais para ficar correndo não nem me ouvido de lá e e aí e ao lança chamas é bom E aí e tá reparando e para isso tudo aqui que é foda é uma rampinha aqui é esse cara a noite e foi mais fácil que na noite passada que a gente morreu E aí e assim foi realmente eu agora tinha mais armadilha né e agora tinha mais coisa para eles ficarem batendo sparks aí sparks outro triturador ali sim e por mínimo que seja já ajuda né atrasa eles pelo menos já tomou um pouco de dano o cara que tomar e domando dano de várias aqui ó ó e aí eu vou ter que pegar mais galho galho que eu tinha não foi tudo e tem mais eu deixei galho no baú caso acontecesse da gente morrer não ficar sem nada e aí 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 e tem que reparar ainda tem que dar reload ainda então E aí e aí E aí e aí e aí Aquele ali não precisava, é claro, só ver se eu fiquei na dúvida se precisava reparar ou não. Ah tá, entendi. Claro, com certeza. Boca aberta. Com certeza que vamos. Eles não chegaram nem aqui, né, nos ventiladores. Chegaram sim, ó. Não porque a gente... Tem que reparar. É, mas se foi usado foi uma vez só. A gente não ficou quase aí. Pode bater nesses aqui, ó. Caraca, tinha muito... Eu peguei muito galho, mano. Que ideia que eu tinha pego esse galho e tudo. Olha isso. Tô dando pra reparar tudo. Salvou o jogo, salvou o jogo. Ah, esse aqui também tá funcionando direito. Tem dois que tá funcionando excelente ali. Agora a gente tem que ir em qual agora? A gente precisa craftar as outras peças. Ah, tem que craftar antes de ir pra lá? Ah, vamos craftar a peça pra levar. Ah, vamos craftar então. Finalizar a life finalizando o joguinho. Dá tempo? Será? Acho que dá. Acho que a gente tem material pra craftar tudo. Esse aqui só vem em tronco. Vai lá craftar as peças então. Tem que liberar a última. É, pega o... Bora ver como é que faz isso. Bora ver como é que faz isso. Tá, e aí? Tem que liberar a última coisa lá no negócio? É, pega os materiais de pesquisa e libera o doctor. 300 materiais, né? 350. 350? É, dá. Peguei 675. Aqui, ó. É aqui não. E libera o doctor. Isso. Doctor é engenheiro? Isso. Cultura e engenharia. Pronto. Vou botar lá dentro. Tá, e agora? Agora tu vem nessa mesa aqui. Aí. A última aba lá. A penúltima aba. Vai fazer um de cada. Um rádio portátil, um rádio, um subwoofer, um amplificador e um efeito. Equipamento de rádio. Um de cada. Ah, tem que ter os materiais todos aqui. Mas tem um... É um cadeado aquilo lá? Need update. Precisa dar update na mesa aqui, eu acho. Ah, então a mesa tem o que precisa. Mas tem tudo. Ah, não tem tudo. Não tem o fusível. Precisa de um fusível. Deixa eu fazer já o fusível. Não, não vai ter... Coelho. Vai ter o quê? Coelho tem, ué. Peguei um monte. Não, tem só três couro. Vai precisar mais. São dez. Nossa, é couro processado. Que é uma pele de coelho e faz um couro processado. Eita, vai demorar isso, hein? Tem... Tem três. Deixa eu ver se lá nas traps pegou mais alguma coisa. De repente lá já pegou também. Couro de coelho processado. Essa aqui que faz couro. Couro processado. Couro de coelho. É um pra um. Um pra um. Tá tendo meio ventalho. Não. Vai fazendo as outras peças que eu vou ver se eu encontro. Encontro lá na outra trap os coelhos. Preciso... Eita. Vamos ver o que já tem, né? Lingote de ferro já deve ter. Lingote de ferro. Lingote de ferro. Tem as peças dos upgrade também tem que fazer. Tem que fazer fusível, tem que fazer a plaquinha. Sim. Vai fazendo aqui o que eu vou uma coisa. Lingote de ferro. Lingote de ferro. Eita. Capa de ferro. Fio, fita, chapa de ferro. Fio, fita, chapa de ferro. Fio, fita, chapa de ferro. Fio, fio de ferro. Fio, fio de cobre. Isso. Fio, fio, fio de cobre. Isso. Fio, fio, fio de cobre. Fio de ferro. Fio de ferro. Fio de ferro. Cadê? Vai ter. Não tem fio de ferro Prego Dispositivo eletrônico Lembra que eu pego isso no carro Um lote de cobre Pego o dispositivo Eletrônico O barulhinho é chato né Prego Nem prego Tem prego De ferro Pode voltar pra cá Esse daqui Ah tem mais duzentos e pouco Negócio de Faltando o que agora Faltando o ouro processado Lingote de cobre Fio de ferro Fio Fio faz O que que faz fio 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 De quantos fio Um São seis né Dois Tá fio completou Fio de ferro 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 Dois fio de ferro Isso aqui é fio de cobre né Fio de ferro GG Agora precisa de lingote de cobre 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 Eu acho que eu não tenho cobre Engote de cobre Minério de cobre Ferro 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 Pedra 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 Falcário Minério de cobre Não tem Tem outra Minério de cobre Tem três Será que dá pra fazer? Gote de cobre É dá Três lingotes de cobre Boa Vou fazer Bora Couro aqui só dá pra fazer com couro de coelho Fusível e dispositivo elétrico Fusível Onde faz fusível Eu vi um lugar que fazer fusível Corrente, fio, língua, 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 língua Pra fazer fusível eu tenho que ocupar Não, tem não Eu tenho que descobrir onde faz Acho que é aqui Aqui Fusível Tá, quantos precisa Fusível faz na própria mesa Aqui Vou pra um negócio Um Cinco fusíveis Cinco fusíveis Dois Positivo elétrico Cinco fusíveis Dois Só dá pra fazer dois Como assim? Caraca Ah, porque tem dois fio de ferro só Fio de ferro Fio de ferro Fio de ferro Cinco Cinco fusíveis Dois E aqui são São três Deixa eu confirmar Dois Dois dispositivo elétrico Dois dispositivo elétrico Dá pra ocupar Essa mesa aqui Já tem Só falta o curo Processado Faz aqui mesmo Também Curo processado Precisa de um pra um Poelho Tá, tem material Vai precisar de mais um fusível aqui Eu tenho que fazer um rádio portátil Equipamento de rádio Um subwoofer Um amplificador Isso Um rádio Um de cada Será que ele vai deixar vazio aqui? Não, hein? Não Falta só um coelho Falta só um coelho Beleza Só falta um coelho aqui pra ocupar o negócio Material pra tudo aqui Acho que tem Não quero gastar antes de Vai fazer um dos outros Dá pra ver o que que precisa ali pra fazer Sim Precisa de mais Dua chapa de Duas Positivo elétrico pra esse Três pra esse Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Três ali? Não Dez 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 Positivo eletrônico Eu acho que não vai dar pra fazer Fazer cinco Craftar Tá O material pra fusível acabou Esse é de fio de cobre Fio de cobre não Fio de ferro, né? Fio de cobre não 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 Fusível Um Três Cinco Seis Sete Sete fusíveis Acho que é isso Preciso de mais Quanto eu tenho? Sete Oito, nove, dez Dez Acho que eu preciso de mais É uma folha Ele faz material de pesquisa 26 materiais de pesquisa Tá, que é que eu preciso de mais Ué Ué Ah, merda Gastei o material Agora eu preciso de um Dois fios de ferro Lingote Lingote Eu preciso de Seis Lingote De ferro Minério De ferro Que tem aqui Peça de ferro Minério Será que isso aqui serve? Essa é de ferro Não Tem que ser Minério De ferro Minério Minério Quais Minério Minério E aí 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 e não é isso aqui que é picareta não O martelo Tá na mão Tá na mão o que? Os sete coelhos que faltavam Ah tá, só que agora falta ferro Falta ferro e Outra coisa que eu esqueci Ah, esse aqui não quebra Não é essa pedra Essa aqui é só pedra A pedra mais escura É uma pedra escura Tem ferro aqui, Kizumba Minério de ferro Minério de ferro, 87 Eita, nem vi Qual caixote que tá? 90 Do lado dos materiais Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda o terceiro Pô, não vi isso aqui Ah, precisa de Linguete de ferro Linguete de ferro tem que fazer Na verdade Linguete de ferro Dois fios de ferro Fazer primeiro os fios de ferro Fios de ferro Fios de ferro Dois Mais fios de ferro Peso É É E lingote de ferro São seis É isso? Não, precisa de mais dois Linguete de ferro Precisa de mais dois Linguete de ferro Nove, dez Não Vamos economizar Vamos economizar Cadê? Tá aqui Beleza Vamos ver se vai agora Agora que é isso? Custo Cliquei no chão Eu pô Upgrade Upgrade Pronto Agora vamos as pecinhas Não dá pra fazer nenhuma Mas Primeiro Não, é aqui Precisa de Um linguete de ferro Um linguete de ferro Um, dois, três, quatro, cinco Cinco linguete de ferro Linguete de ferro Cinco Trafitar Amplificador Tá Agora gastou material Precisa de prego Prego e fio de cobre Tá, mas fio de cobre eu tenho ali Só que são dois Não, aqui só precisa de um Vou separar as coisas aqui Que eu já fiz, né? Já fiz um amplificador Equipamento de raio Preciso de Oito pregos Oito pregos Não vai ter prego aqui Fazer prego Onde faz prego Aqui não é Aqui não é Aqui não é Prego Quantos pregos? Oito Oito pregos Pra fazer esse aqui Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Grafitar Eu fiz o equipamento de amplificador Agora dá pra fazer um equipamento de rádio Subwoof Equipamento de rádio Agora dá pra fazer um equipamento de rádio Subwoof Subwoof Desprego Fio de cobre Anel de borracha Anel de borracha Tem por aqui Tenho certeza que tem anel de borracha Aqui Anel de borracha Já fiz o amplificador E o equipamento de rádio Falta o rádio portátil Subwoofer Subwoofer é mais fácil Não mais fácil nada Por que é mais fácil? Mesma quantidade de tudo? Prego Preciso de 30 pregos 1, 2, 3 1, 2, 3 30 pregos Que isso? Estão se matando aí Não fui eu Estão se matando Estão se matando aí Bichinha Pego Qual o máximo que dá pra fazer 30 pregos 30 Pra gastar 30 pregos 30 pregos três filhos de cobre cobre acho que eu não tenho e o de cobre vou ser o de 2 de cobre 2 lingotes de cobre cobre é no mesmo lugar que o ferro e dá para fazer outra peça subwoofer o equipamento de rádio já fiz o amplificador equipamento de rádio subwoofer só vai faltar agora só tá faltando dois tá faltando o rádio né o rádio portátil e o rádio eu preciso de 4 fios de cobre na verdade esse aqui já dá para fazer o rádio portátil só preciso de 2 fios de cobre para fazer esse rádio portátil dá para fazer isso aqui eu vou precisar de mais 2 não 2 não 2 vai gastar aqui no rádio portátil vou precisar de 4 vou precisar de fio de cobre e precisa de mais fio de cobre ainda e aqui é fio de ferro né fio de cobre ainda cada um precisa de 1 eu vou precisar de 4 e fazer 4 fio de ferro 4 fio de ferro não sai 4 fio de ferro 4 fio de cobre quanto minério vai precisar de cobre? é de 1 para 1 eu acho é 1 2 3 4 5 6 sei lá é pouco o máximo 10 acho que dá sacaninha não sacaninha não sacaninha não não 13 não é mais ou menos ou é 1 ou é 100 mas 13 não é e não vai ter cobre de ferro também não dá para fazer aqui bote de ferro não minério de ferro eu estou pegando só que tem que ser precisa de para encontrar o cobre tem que ser naquela na pedra maior né fio de cobre fio de cobre acho que eu achei 4 fio de ferro aqui 4 fio de ferro sure 1 e 1 0 só que venha 2 agora peça de mais 2 1 2 1 2 1 1 4, 4, só que aqui o lingote de cobra eu preciso de mais um aqui, não mais um não, é um para um né, é 4 também, é 4 também aqui, 4 lingotes de ferro e 4 lingotes de ferro 1 para 1, 3, agora só falta o cobre da Katia Gamer lá, foi de 4 lingotes de cobra o zumbi tão chato né, o zumbi tão chato tem que conversar, você quer conversar comigo, o vizinho, você é o vizinho, você é o vizinho tem mais aí não né, tem barulhento essa falta de circuito daqui né vou fazer 4 circuito desse 2 aqui, já tem, já tem 2 aí aqui são 3 não, não é esse, tem que fazer a rádio não precisa, 4 entre 1 e 5 4, 4 2 para o rádio 2 para cá 4 mais, quanto para cá mais um, 5, são 5 5 de cobre eu acho que dá 4 4 já tem 4 já tem 4 já tem 4 já tem 5 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 6 6 7 8 8 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 17 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 Esses... Ó, peguei essa raposa aqui, ó. Pra não ficar pesada. Muito obrigada. Só pra não falar que eu deixei... Dá pra abrir isso aqui? Já entrou aí, deve ter spawnado zumbis de novo. Não, mas não dá pra abrir, não. Pelo menos não consegui. Tchau. E aí Olha aqui que eu tenho que fazer que eu já esquecia Fio de cobre, fio de cobre É tudo pra ser fio de cobre, só? Fio de cobre, fio de cobre, tá? Então Tudo em fio de cobre Mas primeiro pra fazer o fio de cobre é o PC de lingote de cobre, não é isso? Fio de cobre Lingote de cobre, máximo Sete Pra afetar Aí máximo Sete Pra afetar Vamos ver se a conta da Katia Game bateu Vamos ver se a conta da Katia Game deu certo, né? Rádio portátil Rádio portátil Eu não tenho, né? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Rádio portátil Craftar É isso? É Cadê ele? Rádio portátil Foi lá pra cima Miserendo Rádio portátil Agora só falta o rádio aqui, ó Preciso de Quatro dispositivos eletrônicos Um, dois, dois, três, quatro Ih, só dá pra três Katia Game é não calcular direito Ah, tá de sacanagem, né? Errei por um Faltou o linguatinho de ferro aqui também Ah, errei por um, cara Mentira O que que falta, afinal? Fio de cobre? O que que é que falta? Fio de cobre Não, falta Cadê? Ah, você bota depois Não é possível Não Ela bota depois Não é possível, cara Impressionante Ela bota depois É Ela bota depois Não é possível Só precisa de um Disse aqui Ó, aqui eu boto fogo em tudo, hein Ai, ele nervoso Bota, bota fogo Bota Caraca Toda hora falta coisa Cadê o linguatinho? Não, mas não é simples assim botar fogo não, cara Tem que mirar Apertar o direito E depois aperta o esquerdo Ah, não sei Do jeito que tu é Eu não duvido nada Peraí, deixa eu pensar aqui Senão eu faço um negócio errado aqui Eu faço do rádio agora, né Rádio Tá Pronto, cadê o rádio? Pra onde foi Esta merda de rádio? Tá, e agora Eu tô com as peças todas Faz o que? Agora pega aquelas pecinhas Que a gente pegou Todas elas Seis peças Leva elas Rádio, 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 rádio Cadê a merda do rádio, cara? Ali Rádio Tá aqui, pá Fez cinco peças, né? Sim Tá Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Tá, pega as outras do baú ali Se você quiser inventar E pega as outras do baú ali E bora lá Sabia que aqueles risquinhos lá Organiza o teu inventário? Sim, mas eu quero botar aqui, ó Ó, tá vendo? Aí eu vou botar os outros aqui embaixo Ele vai organizar, mas organizar a maneira deles A maneira dele Ele organiza comida, materiais e equipamentos Então, agora Vamos ver, então Ó, tô botando tudo aqui Não, isso aqui não Isso aqui é o quê? Celular, são seis Pecinhas de negócio? Uhum Uhum Vamos ver se ele organizou Como você falou Organizou porcaria animal Organizou tudo touro, tá lá Tá organizando tudo bonitinho Mas já sei que tá tudo aqui Então, vambora E aí Aguardo essas outras coisas Não vai precisar Ué Ah, fio de cobre Ah, vou lá Essas outras coisas Minério Essas outras coisas Nada vai precisar Ovelha Jack Ovelha Jack Obrigado pelo Raid Ovelha Jack Só que chegando com o velha Jack Sejam todos muito bem-vindos A Sacizumba de live Isso aqui sai Isso aqui Não Isso aqui não Ah, vou guardar nada não, Katia Vou guardar nada não, Katia Vou levar tudo Tô dando muito trabalho Isso aqui Guardar as coisas Cadê? Espera aí que agora Eu tenho que ver se eu não guardei As coisas do negócio, né? As coisas do negócio Que a gente vai precisar Pra farmar lá Aqui 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 Não, aqui não Vou pegar pra lá Aqui, sai daqui São quantas coisas? São onze? Isso Um, dois Esse aqui não Três Fala aí Fala aí Valeu Velho Jack Madeira cortada Deixa aqui Organizar de novo Isso aqui Apesar que ele não tá organizando Como eu quero, né? Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze peças Bora E agora Tem que ir aonde No Sete J6 Lá É J7 Bora lá J6 J7 06 Dezessete 06 Dezessete Confirma Deixa o povo Vou aí Vou indo Deitar Valeu, valeu Bom sono Durma M M Bora Cadê 06 Dezessete 06 Dezessete 06 Por aqui Dezessete Dezessete Aqui mais ou menos Caraca Lá do outro lado Onde Pra cacete Ali mais ou menos A gente vai Aqui Tem que ir até lá Onde é É pra lá Pra onde tu tava Mais ou menos Né Pra cá É Conseguir pela rua Aqui Vou ficar andando De lançar chama Na mão Não Senão Vou tacar fogo Na Katia Gamer Apesar que eu acho Que não tá Dando fogo Ah não Tá sim Dei a flechada Lá e te deu dano Botou um alimento Vai querer tacar fogo Pra ver se tá dando dano É isso mesmo? Não Que isso Jamais Jamais Olha o zumbi aí Te olhando aí Tem um zumbi aí Corre na trás De tudo Nada com isso Tô indo embora Tchau Caraca Tá tomando dano Estamina não Não Por que? Eu pôo Estamina Não Porque eu corro E paro Não tem o lugar Não 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 Sai daqui Eu vou lançar Ih esse aqui Não pega fogo não Ah tá Assim cabeça Pegando fogo Que coisa linda Coisa linda Aqui Oi Tudo Cuidado De novo eu guarda a arma tu corre até a estamina acabar depois para como é que tu corre não eu corro até mais ou menos a metade daí só que só caminho o corpo com shift né é depois até a metade e aí eu vou só caminhar normal aí ela vai subindo pega aqui ó E aí é isso aí sim agora eu virei o super-homem o super-catch o game então aumenta aquela barrinha lá e aí 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 a lança chama a frente é não sei se a gente consegue escalar acho que não vai cair aí ah vai dar ruim isso melhor dar a volta vamos ver que deve dar para subir mas caramba que voltão molho manuquengo cadê onde é aqui tem cara que tem urso tem que subir de novo um bicho lá não é urso não mas não é urso não lobo mal passado muito obrigada aqui aquela área do a gente já veio aqui não veio não não viemos não se não estava no mapa morre gritando morre gritando morre gritando cara que eu vi duas pedras ali achei que era um urso que é o trauma traumatizado com o urso nesse joguinho e aí tem um de fogo ali e um militar lá dentro eita e aí e aí e aí e aí e aí e aí o fogo não afeta ele não mas tudo bem Tá pegando fogo sim Aquele vez que ele tá Explodir Deixa o militar lá de dentro Tá pegando fogo sim Morreu Não, morreu ainda Caraca Tá largada aqui gigante É ali dentro o negócio? É Aqui nessa mesa Upgrade, upgrade, upgrade Caraca, maneiro hein Fazer comunicação Vamos fazer comunicação Viu a mesa? Vi Tô fazendo a comunicação aqui Ok Equipamento de comunicação Foi, mano, será Demora isso aqui mesmo? Esse tempo todo? Sim Caramba Não, não, não a tia game tá batendo nos bichos lá enquanto eu tô aqui fazendo a comunicação a tia a tia a tia a tia a tia Amém. Acabar. Acabou. Work in progress. Save the game. Fuga realizada. Fugir, Katia Gamer. Tchau. Fugimos. Fugimos. Acabou o joguinho, galera. Chegamos aí no final. Ah, é legal. O jogo tem objetivo, tá? Jogo de sobrevivência com objetivo. Unreal Engine.